Salve, salve galera! Trazendo para vocês a localização da madame Nazar, ela se encontra aqui em Rainville, a posse de viagem mais rápida é Tanduid. E os desafios diários de hoje... Animais abatidos com frecha, esconderijos liberados, estilo de roupa alterado, jogadores mortos em combate corpo a corpo em conflitos, missões concluídas para James Langton, morcegos marrons pequenos coletados. Salve a do deserto colhida! Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu! E aí E aí E aí